Não me esqueceu né, tá vendo que não vai ser fácil mentirar da mente Quando existe amor Não me esqueceu né, confesso que as vezes eu paro e lembro da gente Fazendo amor Sei que encontrou alguém pra superar, mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar, seus olhos podem dizer Não me esqueceu né, diz a verdade Que o seu coração é meu, só meu